Eu amo, ela não ama Estou perdido nas mãos daquela mulher Eu amo, ela não ama Quanto mais eu bebo, mais a saudade derrama Por favor, garçom, apague a luz da minha mesa Pra que ninguém veja o motivo da minha dor Se eu ficar no claro as lágrimas do meu rosto Vai deixar exposto que eu sofro por amor Aqui nesse bar ficou marcada a minha vida E aqui a bandida me deixou e foi embora Mas se ela voltar, juro que eu vou lhe dizer Que ela ainda é o grande amor da minha vida Eu amo, ela não ama Estou perdido nas mãos daquela mulher Eu amo, ela não ama Quanto mais eu bebo, mais a saudade derrama Por favor, garçom, apague a luz da minha mesa Pra que ninguém veja o motivo da minha dor Se eu ficar no claro as lágrimas do meu rosto Vai deixar exposto que eu sofro por amor Aqui nesse bar ficou marcada a minha vida E aqui a bandida me deixou e foi embora Mas se ela voltar, juro que eu vou lhe dizer Que ela ainda é o grande amor da minha vida Eu amo, ela não ama Quanto mais eu bebo, mais a saudade derrama Eu amo, ela não ama Quanto mais eu bebo, mais a saudade derrama Quanto mais eu bebo, mais a saudade derrama Quanto mais eu bebo, mais a saudade derrama